Olá meninos, tudo bem? Mas o tutorial de maquiagem hoje, como vocês viram no título É uma maquiagem inspiração na cantora Adele E eu vi essa maquiagem que ela fez, que ela usou numa capa de revista, a revista Time lá de fora Eu não vi bem o certo que tava falando a matéria, mas eu acho que é meio que especial de Natal Porque a maquiagem eu achei que tem tudo a ver com Natal E ela tava usando aqueles contornos dela bem marcadões, muito marcados Tentei fazer gente, mas eu não sou profissa, vocês já sabem disso E eu achei que tem tudo a ver com Natal, até porque tava usando batom vermelho Gente, tem algumas cores, eu achei que ficou muito bacana Não é uma maquiagem cópia dela, é uma maquiagem inspiração Até porque eu não sei nem os produtos, nem os tons que usou Mas eu fiquei vendo a foto, vendo os tons e falei Gente, será que eu tenho esse tom? Será que combina? Enfim, na mistureba eu acho que ficou um pouco parecido, não ficou igual Então não parou de falar, vamos lá conferir o tutorial, espero que vocês gostem Então eu começo usando a base Super Stay 24 horas da Maybelline E nessa maquiagem eu não usei Prime, gente Fui direto logo pra base e apliquei todo o rosto Em seguida o corretivo que eu vou usar é esse Age Rewind da Maybelline Ele é ótimo e ele tem essa esponjinha aqui que eu já falei com vocês que ajuda na aplicação Então como a maquiagem é bem iluminada e a dela é bem branquinha Então eu deixei a pele bem suavizada, assim, um tom branquinho mais suave Pra que fosse aparentar mais o contorno, até porque, né? Rainha do contorno, Adele Deplicação com a esponjinha Depois eu usei esse corretivo da Dermacolor na Pálvora Móvel Ele é um corretivo mais sequinho e bem mais branquinho Então ele ajuda tanto pra segurar a sombra quanto pra poder fazer esse esfumado As sombras que eu vou usar são da palheta Caterine Hill E eu vou usar primeiro esse tomzinho mais clarinho, o beige que tem na palheta Pra poder fazer esse sombreado na sobrancelha, né? Deixar mais clarinho, marcado E a segunda sombra vai ser esse cerejinha Ele é meio rosa, meio vermelho Então eu vou espumar ele em todo o côncavo Pra dar esse fundo mais vermelhado que tá na maquiagem E esfumar bastante, gente Eu, como falei no outro vídeo, vai cansar a mão, mas tem que continuar esfumando Em seguida eu vou usar esse marronzinho Que é o marrom mais claro da palhetinha E vou marcar com um pincel bem pequenininho, fofinho Só pra marcar bem o côncavo Pra dar essa profundidade Então eu achei que ficou até bacana mesmo Esse cerejinha com marrom Deu uma mescla bem bonita Em seguida só esfumando Com o pincelzinho de esfumar E até cansar Esfuma, esfuma, esfuma Pra deixar esse sombreado bem bonito Pra deixar essa transição de sombras mais marcada E depois aquele marronzinho que eu usei pra marcar o côncavo Na linha d'água, esfumando também Depois é só trazer pra cima Esfumando pra dentro Pra que não fique marcada essa separação Dê uma igualada neles Agora eu vou pegar esse tomzinho de dourado E vou aplicar na pálpebra móvel Mas só na parte interna Puxando até a metade No cantinho da lágrima E depois na linha d'água Na parte inicial O qual a gente não aplicou a sombra marrom E aí você vai ver onde vai precisar mais Pra você dar mais essa abertura Essa iluminada na maquiagem O delineado que eu usei Esse delineador líquido da Make B É aquele à prova d'água Que já tem resenha aqui E ele tem esse pincelzinho Que não é lá muito bom Mas acho que foi o melhor Pra conseguir esse delineado gatinho Que ela tava usando Que é mais puxadinho Não é tão grosso Mas ele tem um bico bem mais marcante A máscara de cílio Eu vou usar essa da Eudora Soul Turbo 5.0 Que tem sido a minha favorita E ela marca bastante os cílios Dá um volume bem bacana Mas ainda assim Vou usar cílios postiços Porque não tem como, né? Maquiagem marcada Sem cílios postiços Antes eu usei esse lápis bege Da Contém 1g na linha d'água E agora sim Vou usar esses cílios da Glamour Eyes Glamour Eyes E depois eu nem mostrei pra vocês Porque é meio confuso pra eu aplicar Depois eu só unir os cílios Com a máscara de cílios De novo, da Eudora Agora eu vou fazer o contorno Com esse pó divino Da Eudora 4 em 1 E o contorno, gente Tava muito marcado Então eu tentei marcar O máximo que eu pude Mas sem deixar muito grosseiro Então sempre aplicando E esfumando Aplicando e esfumando Pra deixar ele mais suave Contornado, porém suave Depois arremata com o corretivo novamente Porque essa área da maquiagem Eu vi que tava muito iluminada Tava muito clarinha Então aplico novamente Até porque acaba caindo Os resíduos de sombra E vou arrematando com o dedo Pra deixar mais suave Mais natural Agora, pra selar esses corretivos Que eu fiz na marcação do rosto O pó 02 da Vult E depois aplico novamente O pincelzinho de pó Em todo o rosto Pra unir Iluminador Vou usar esse Soft Indenton da MAC Que vocês já sabem Que eu adoro Dar um tom mais glam E também fazer o contorno Do nariz Que é com o mesmo O pó divino da Eudora Que eu fiz o contorno no rosto Agora o batom É esse da Ricoche Mate Ele é lindo É um vermelho Muito bonito Eu vou deixar na legenda Aqui o nome Porque acabei esquecendo agora O blush Que a Dery tava usando Era tipo um coralzinho Laranjinha Então eu usei o próprio Bronze mesmo Divino 4 em 1 da Eudora Pra fazer esse blushzinho E tá pronta a maquiagem E esse foi o resultado final Meninas da maquiagem Espero que vocês tenham gostado Foi só uma maquiagem inspiração Ou não foi uma cópia Uma réplica idêntica Até porque Não dá né Não sei Não consigo Sou profissional E eu não tenho certeza Mas eu acho que é o último tutorial Porque eu acho que vocês já estão no saco cheio Estão tutorial de maquiagem E tem muita coisa pra gravar ainda Até o dia 31 E eu não posso esquecer De mandar os beijos Que eu falei com os meninos Que quem eu tinha esquecido Pra deixar os comentários Embaixo Primeiro beijo Vai pra conta Não deixou o nome Mas tava lá É Girls Forever Então um beijo Um beijo minha linda Da Girls Forever Um beijo pra Mari Atanasi Um beijo minha linda Obrigado pelo carinho de sempre Um beijo pra Larissa Souza Larissa Um beijo minha linda Obrigado pela companhia de sempre também Um beijo pra Vânia minha linda Do blog Rampa de Acesso Gente Confiram lá o canal dela Tá super divertido Tem muita coisa bacana Adoro o cachorrinho dela O Thor Ela era fã do Bolinha Agora eu sou fã do Thor Um beijo minha linda E um beijo pra Raquel Souza Raquel Souza Um beijo minha linda Obrigado pelo carinho de todas vocês E a companhia de todas vocês Tem sido muito importante pra mim Não se esqueça de seguir lá As redes sociais Vai estar sempre aqui embaixo Gente Se eu esqueço de falar O nome ou detalhe De algum produto Eu sempre deixo o link Aqui embaixo do blog Que lá tem a postagem Com o nome de todos os produtos usados Então se eu esquecer É só vocês procurarem aqui embaixo No box de informações Que tem o link do blog Lá vocês sabem De todos os produtos Então foi isso Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri